Olá pessoal, saudações em Cristo, sejam bem-vindos ao Gerando Vidas, que Deus abençoe a cada um de vocês. Bom, eu peço que você preste muita atenção aqui nesse vídeo, que eu vou falar de vagas para trabalho, vagas para emprego, vagas novas. Então, esse vídeo está sendo veiculado no dia 26 de dezembro, e ao longo desta semana, entre o Natal e o Novo, nós estaremos divulgando muitas vagas. Vagas efetivas com entrevistas no início do ano, ok? Entrevistas presenciais. Na primeira semana do ano, pessoal, olha aí, presta atenção, na primeira semana do ano, nós faremos várias ações de empregos com entrevistas presenciais. Então, algumas vagas nós já estaremos divulgando ao longo desta semana, entre o Natal e o Novo. Então, fique atento aqui nos nossos canais oficiais. Nosso canal no YouTube, que é esse que você está aqui me assistindo, me dando aí a honra de entrar aí na sua casa, né? E também no nosso site, comunidadegerandovidas.com.br. Então, preste muita atenção. Tá legal? Então, vamos lá. Antes de falar das vagas novas, das oportunidades para trabalho, deixa eu dar alguns avisos. Primeiro que os encaminhamentos destas vagas serão enviados ao longo do dia 26, ao longo desta terça-feira, por e-mail. Aos candidatos selecionados. Quem são aqueles selecionados? São aqueles que estão dentro do perfil, dentro da quantidade de vagas, né? Lembrando também que todos esses candidatos são direcionados para ou para participar da nossa ação de empregos presencial ou para entrevista direto com a equipe de recursos humanos da empresa contratante. Temos essas duas modalidades. A gente vai ajustando aí e explicando direitinho no decorrer da semana. Também os nossos amigos colaboradores, são aqueles que ajudam a manter aqui as ações e atividades do Gerando Vidas. Eles também são acolhidos presencialmente. Então, se você puder, seja sim um amigo colaborador. Aqui embaixo, isso mesmo, aqui embaixo na descrição do vídeo, tem como você pode estar ajudando a manter as ações e atividades do Gerando Vidas. É muito importante a sua ajuda. Tenha certeza disso. Então, vamos lá, pessoal. Preste atenção. Oportunidades para trabalho ou vagas de emprego. Oportunidade para operador de caixa para uma grande rede de supermercados, com vagas para trabalho na Barra da Tijuca. Quatro vagas. Requisitos. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência anterior na função, como operador de caixa. Próxima oportunidade. Operador de caixa para uma grande rede de mercados, agora na Ilha do Governador, zona norte do Rio. Quatro vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência anterior na função, como caixa. Próxima oportunidade. Operador de caixa, agora para o bairro da Tijuca, também zona norte do Rio. Três vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e experiência anterior na função. Próxima oportunidade. Operador de caixa, agora para a zona oeste do Rio, bairro de Realengo. Alô, alô, Realengo. Aquele abraço, né? Operador de caixa para Realengo. Uma grande rede de mercados. Quatro vagas. É necessário que os candidatos ou as candidatas tenham o ensino médio completo e tenham experiência anterior na função. Então, essas são as vagas desse vídeo. Agora, preste atenção como você vai fazer a sua inscrição. Essas vagas estão disponíveis no nosso site comunidadegerandovidas.com.br. O endereço está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você vai procurar lá como... Operador de caixa, traço supermercado, traço barra, traço quatro vagas. Operador de caixa, traço supermercado, traço ilha do governador, traço quatro vagas. Operador de caixa, traço supermercado, traço tijuca, traço três vagas. E o operador de caixa, traço supermercado, traço realengo, traço quatro vagas. Então, é assim que vai aparecer lá. Você vai lá, vai fazer a sua inscrição, vai nos enviar o formulário. Nós vamos verificar se você está dentro do perfil dentro da quantidade de vagas. Ok, pessoal. Os encaminhamentos serão enviados ao longo desta terça-feira até 8 horas da noite. Então, essas são as informações desse vídeo. Até a próxima. Que Deus abençoe. Tchau, tchau.